Atenção, molecada que baixa filmes e séries de maneira ilegal na internet. A maior rede de torrent do mundo, The Pirate Bay, foi derrubada por autoridades suecas. O site saiu do ar nesta terça-feira pela primeira vez em meses. Inicialmente acreditava-se que era um problema técnico, mas fontes confirmaram que autoridades da Suécia, país de origem do site, derrubaram o site por conta de violações de direitos autorais. Vários outros sites relacionados, como EZTV, Zoink, Torrage, Super Bay, Bay Image e Pass the Bay, estão fora do ar também. A minha opinião contra a pirataria online é a seguinte. Ofereçam serviços melhores, mais baratos, mais honestos e o povo vai pagar pra usá-los. A Netflix tá aí pra comprovar o que eu tô falando. É um serviço barato, que tem uma boa variedade de filmes. Não é algo perfeito, poderia ser melhor, não custa deixar isso claro. Mas é muito mais fácil de usar do que baixar torrents. E é preciso entender como funciona a cabeça das pessoas. Vou dar um exemplo. Game of Thrones foi, por dois anos seguidos, a série mais baixada via torrent. Acontece que esse hype aumentou a quantidade de assinantes da HBO, ele fez vender mais livros da série Game of Thrones, ele vendeu uma caralhada de produtos da série, camiseta, brinquedo, boneco, o que se vende de box de DVD da série é muito foda. E esse hype ainda fez com que os atores da série, que nem são tão bons assim, eles começassem a aparecer em diversos filmes mainstream. A Daenerys, a mãe dos dragões, por exemplo, ela vai fazer o papel de Sarah Connors em Exterminador do Futuro Gênesis. O chefão da Time Warner, que é dona da HBO, Jeff Wilkes, disse nesse ano que a pirataria foi melhor pra Game of Thrones do que ter ganhado um Emmy. Eu só não entendi ainda por que a HBO não lançou um serviço parecido com o da Netflix, o que os caras estão esperando, o conteúdo eles têm. Pirataria, de acordo com os olhos de quem vê, pode não ser algo tão ruim assim. A indústria da música já entendeu isso, e o número de pessoas que vão a shows cresce de acordo com o número de downloads dos álbuns de certas bandas ou cantores. O que Hollywood precisa é de pessoas que saibam ser menos mesquinhas e que saibam transformar esse problema em uma vantagem. A internet tira, mas a internet também dá. Lembrem-se, o Nerd Rabugento não apoia a pirataria e acredita que os filmes devem ser vistos no cinema numa qualidade superior de imagem e de som. Menos dublados. Não, você não precisa ver filme dublado. E eis que no final deste vídeo temos um plot twist. O The Pirate Bay já voltou em um novo endereço. Mas temos um plot twist do plot twist. Talvez seja um site fake. Toma cuidado com ele, não vai entrando clicando em qualquer coisa não, viu? E assim a vida continua na internet. Você acredita que o The Pirate Bay vai ficar fora do ar definitivamente? Deixe a sua opinião nos comentários, visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e não se esqueça de marcar para receber as atualizações de novos vídeos direto no seu e-mail. Siga o Castrezano no Twitter para a gente ter algumas das melhores discussões nerds por lá. E curta a fanpage do Nerd Rabugento. Imagine, se você for um patrão do Nerd Rabugento com apenas um dólar, eu tenho a obrigação de fazer novos vídeos todas as semanas para você. E os patrões do Nerd Rabugento já conquistaram o Nerd Rabugento ao vivo, que vai ao ar todas as quintas-feiras das nove às onze da noite. E visite o site do Nerd Rabugento e baixe a extensão para o Chrome que vai facilitar a sua vida e te avisar todas as vezes que sair um novo vídeo. E um beijo para a magrela mais gostosa de toda a Comic Con Experience.